Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, uma notícia que muitos fãs do SBT e muitos fãs do Chaves estavam esperando há muito tempo, finalmente aconteceu e o Chaves finalmente vai retornar pra sua casa, talvez o lugar onde ele mais fez sucesso ao redor do mundo inteiro. Então, vamos lá! Então pessoal, aqui é o Felipe do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal FFF, obviamente eu não preciso falar a respeito do Chaves aqui pra vocês, Chaves com certeza é um dos maiores fenômenos aqui no Brasil da história da televisão, por muitas décadas, por muitas gerações, o SBT transmitiu Chaves, mas muita gente acompanhou, eu era viciado, eu assistia todos os dias, eu sabia o nome de todos os integrantes, eu sabia a ordem dos acontecimentos, ali óbvio que hoje eu não me lembro mais quando que o Kiko sai, quando que o Seu Madruga sai, aí entra a Dona Neves e assim por diante, eu sabia a cronologia, digamos assim, tinham lá os 39 episódios perdidos, tinha isso, tinha aquilo, a mistura do Chaves com o Chapolin, os anos ali de lançamento, hoje eu não me lembro muito bem, se não me engano, a série começou em 73, foi até próximo da década de 80, não foi uma série que durou tanto tempo, apesar do sucesso da série ter uma longevidade muito grande, ela não foi tão duradoura assim, ela teve algumas temporadas, uns 300 e tantos episódios, e ponto final, a série acabou, depois a série X Espirito do Roberto Bolanhos continuou, o personagem aparecia ali de vez em quando, mas a série foi um fenômeno enquanto ela foi lançada, e depois o sucesso dela continuou existindo aqui no Brasil, no SBT. Só que no ano de 2020, por causa de um impasse que estava acontecendo envolvendo os direitos de transmissão, envolvendo valores, envolvendo tudo, a série não conseguiu fechar um acordo para continuar no SBT, e muitas pessoas estavam falando que a possibilidade dela ir para um serviço de streaming, dela ir para algum outro lugar e etc, muitas pessoas querendo que ela de fato voltasse para o SBT, como se fosse a legítima casa, mesmo que a série não seja do SBT, o SBT não tem ligação direta nenhuma com a produção da série, lá na década de 70, a série foi produzida pela Televisa, mas de qualquer forma, a série está de volta, finalmente eles chegaram a um acordo, o próprio site do SBT já reportou isso, e muitas pessoas estão comemorando por aí, o Twitter está fora do ar, então não está dando para postar a respeito, porque esse tipo de notícia normalmente bomba mais lá pelo Twitter, para você ver a opinião das pessoas, mas é óbvio que muita gente está feliz com o retorno de Chaves para o SBT. E eu devo admitir que eu fiquei ligeiramente surpreso, porque eu achei que algum grande serviço de streaming, ou uma Netflix, ou um Prime Video, alguém ia entrar no meio, alguém ia comprar esses direitos de transmissão, eu até estou ouvindo por aí que ainda não está finalizado, que ainda existem outras opções, talvez de vender para um serviço de streaming, talvez o SBT não tenha o direito de exclusividade, talvez eles tenham retomado os direitos, por causa de negociações que já estavam em andamento, mas talvez algum serviço de streaming entre no meio também, novamente as notícias que saíram a respeito desse assunto, são bem limitadas em termos de informações. Aqui como exemplo, a notícia que o próprio SBT postou, SBT chega em acordo com Televisa e traz de volta Chaves e Chapolin, então não é só o Chaves, o Chaves e o Chapolin estão de volta. Seriado deixou de ser exibido em junho de 2020 em todo o mundo. Então, ninguém está exibindo Chaves aí nos últimos anos, o SBT chegou a um acordo com a Televisa na tarde dessa terça-feira, então hoje mesmo, para adquirir os direitos de exibição no Brasil das tão amadas séries Chapolin e Chaves, por completo na TV aberta. Então aqui, os direitos de exibição no Brasil das séries Chaves e Chapolin na TV aberta. Foco aqui para na TV aberta. Além disso, de acordo com a negociação, alguns episódios de Chaves e Chapolin também serão exibidos no Mais SBT. Então, alguns episódios, foco nessa parte, alguns episódios, parece até o momento que eles ainda podem vender os direitos de transmissão para algum serviço de streaming por aqui. Em breve, informaremos mais detalhes do retorno tão pedido pelos espectadores nos últimos anos. Os seriados Chaves e Chapolin deixaram de ser exibidos em todo o mundo desde junho de 2020, é que eles estão repetindo, mais ou menos, né, ó, quando a Televisa teve um desacordo com o grupo X Espirito. Recentemente, houve um acordo e os seriados já retornaram a ser exibidos em alguns canais pelo mundo. Então esse é o fim da reportagem aqui do SBT. E a reportagem do Notícias da TV vai um pouco mais longe, né, traz um pouco mais de detalhes. Aqui, ó, eles falam de 1973 a 1980, né, mais ou menos o que eu trouxe para vocês, e o Chapolin de 73 a 79. Então, por sete anos, mais ou menos, a série existiu, mas como eu disse, o legado do Chaves, ele conseguiu transpor aí muitas gerações. A informação foi confirmada em nota à imprensa, e aqui eles basicamente repetem, né, ó, o que a outra reportagem falou, com alguns detalhes a mais, né, eles citam aqui o Roberto Gomes Bolanhos, e assim por diante. Além da emissora de Silvio Santos, os programas de Bolanhos também eram exibidos no Brasil pelo Multishow e disponibilizados pelo Prime Video até a ordem para que eles foram tirados do ar imediatamente. Então, provavelmente o Prime Video está envolvido aí nessas negociações, né, pode ser que também retorne ao Prime Video. Chaves vira carta na manga do SBT. Chaves chega em um momento em que o SBT precisa de uma carta na manga para reverter a crise que atravessa nos últimos meses, além da audiência em queda, o faturamento tem deixado a desejar, e aqui eles não estão nem citando, né, o fato do Silvio Santos ter falecido, que com certeza vai ser um choque para a empresa, tanto em termos de anunciantes, quanto em termos de audiência. Então, tá aqui o Mais SBT, para quem não conhece, esse é o serviço de streaming novo do SBT. Só para vocês verem, eu sei que algumas pessoas podem pensar, ah, ninguém vai querer assistir Chaves de novo, né, a série é muito antiga e assim por diante. Olhem aqui, né, os maiores programas no top 10 aqui do Mais SBT, Rebelde, não dá para dizer que é uma série nova, né, ela é de 2005, Esmeralda de 2004, aqui séries infantis, né, séries relativamente novas, 2016, 2024, mas aqui, ó, Canavial de Paixões de 2003, Carrossel de 2012, e aqui uma série sobre a Hebe, que também não é nenhuma menina aí, né, na televisão brasileira, então as pessoas estão assistindo conteúdos antigos, e conteúdos ao redor, né, de personalidades aí antigas, Os Ricos Também Choram de 2005, Cristal de 2006, né, e aqui a gente retornou para o número 1. Então do top 10, pelo menos uns 5 conteúdos, tem praticamente 20 anos, então não seria surpresa nenhuma um fenômeno gigantesco como o Chaves retornar direto para o topo no Mais SBT. Vai depender de quantos programas eles trouxerem, né, eles deveriam trazer pelo menos uns 30, né, que seria o equivalente a uma temporada, né, digamos assim, da série. E eu tenho um colega de trabalho, né, que eu gosto bastante, eu converso com ele praticamente todos os dias, e ele gosta muito desse tipo de conteúdo, ele fala sempre para mim que ele chega em casa, ele não gosta de assistir jornal, ele não gosta de assistir filme, de assistir série, ele simplesmente liga, ele assiste uns 3 ou 4 conteúdos diferentes, ele assiste Todo Mundo Odeia o Cris, é Um Maluco no Pedaço, desenhos animados, né, ele gosta de X-Men, etc., e também Chaves. Então, é interessante a gente ver que tem muita gente que não faz a menor questão de absorver conteúdo novo, ele falou que tem episódios de Todo Mundo Odeia o Cris, que ele já meio que sabe a fala ali de praticamente todos os episódios, eu era um pouco assim com Friends, com Seinfeld, né, com algumas séries que eu assistia várias e várias vezes, Lost, né, eu acho que eu assisti umas 3 vezes na íntegra, então eu já memorizava ali alguns acontecimentos importantes, então, Chaves, eu acho que é assim pra muita gente, né, muitas pessoas vão perder ali, né, entre aspas, 20 minutos pra assistir um episódio de Chaves ali por dia, eu acredito que a série vai voltar a ter uma audiência razoável na televisão aberta também pro SBT, então pode ser sim uma carta na manga. Novamente, eles não falaram a respeito de valores, não falaram nada de horário, não falaram ainda nada envolvendo as dublagens, parece que as dublagens vão mudar também, se vocês quiserem eu trago um vídeo a respeito disso, por causa, né, de... eu não sei exatamente, se vocês quiserem eu pesquiso um pouco mais, mas eu vi que existem controvérsias aí envolvendo essa nova dublagem, que já foi alvo de controvérsia, né, convenhamos, a dublagem do Chaves, se eu não me engano, já mudou, né, então tem toda essa situação aí envolvendo a série também, que eles ainda não revelaram. Então, três dúvidas que ficam, né, se a dublagem vai mudar, quando que vai ser transmitido, quantos episódios vão chegar ao mais SBT, e uma quarta dúvida, né, que não envolve diretamente o SBT, é pra qual serviço de streaming a série vai, além do mais SBT, porque parece que o acordo pra colocar no mais SBT não vai abranger a série como um todo. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, respondam aqui pra mim qual dessas séries vocês preferem, né, vocês preferem Chaves ou Chapolin, vocês gostam das duas? Digam aqui nos comentários se vocês estão satisfeitos aí com o retorno depois de quatro longos anos de Chaves pro SBT. Não só Chaves, né, como Chapolin, é que eu costumo falar Chaves, porque eu vejo o personagem ali, né, do Roberto Bolanhos como Chaves, mas de qualquer forma, eu gostaria de saber a opinião de vocês. digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve. Tchau, 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 tchau.